Fala galera, Microsoft Gripado trazendo pra vocês mais um videão aqui em Paz Horagem 5 E hoje um copo arranca-heads, tá ligado? Um copo arranca-heads, vou botar aqui um lancezinho Vou botar um lancezinho aqui de 2 milhas, pode ser? 2 milhas? Pode ser, pode ser Pode ser, mano Mano, já deixa seu joinha, 2 mil likes também pra compensar as 2 milhas que a gente vai gastar aqui, show de bola Mano, e outra coisa Eu não tô conseguindo gritar, então faz o seguinte Se inscreve no canal, meu parceiro Dá uma moral pra nós, senão os polados nórticos Não do nórtico, não, ártico Nórtico Eu misturei o nórtico com o ártico Aí deu o nórtico Os polados nórticos, vai comer teu dedo Então faz o seguinte Deixa o joinha Comente no comentário Tem como comentar em outro lugar? Não tem, né? Mas vai lá, mas também Comenta lá Vamos lá então É o Clay, meu camarada Olha Tá melhor ou o Clay? Eu tô melhor Clay, eu tô no soro, rapaziada Caiu feio Caiu, mas tá melhorando Não sou soro Caiu, mas tá melhorando Caiu, mas tá melhorando, né, Clay? Eu não tomei só soro Eu tomei injeção no... No popô? No popô? Tomou injeção no popô Coloca aí Hashtag Tomou injeção no popô Vai lá, coloca aí Ô, véi Sabe quantos anos que eu não tomo injeção no popô? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tô uns 20 anos Viado Sério Caraca, marca de titânio Nunca fica doente Não, mano Mas é porque depois que você fica mais velho Vocês que não sabem Mas depois que você fica mais velho Aí é só a maioria no braço, véi É só a tetânica É, só as tetânicas Eu não vou falar de... Mano, eu não tô aqui pra falar de injeção Vamos lá Ô, Clay, meu camarada Mas eu acho no popô melhor Ai, que delícia Que delícia Porque no popô você não senti dor, viado Eu acho Caraca, eu fui morrendo Eu tô andando que nem um pinguim Ai, que delícia Vamos lá Eu cair Eu cair Eu cair Tomou injeção no popô Vamos lá Tu pega ou tu passa? Ah, vou passar Olha só, hein Ah, não É o Banguela Tem o Banguelinha Tem o Banguela Ah, eu vou me lascar outra vez Banguelinha, fura da noite do Paraguai Como é que você tá? Eu tô... Tô mais ou menos Eu tô doente Tá bem? Tá melhor do que eu, né Eu acho Vamos lá Eu acho que sim Você acaba de ganhar um Dodge Charger RT 1969 Hum, esse é bom Esse é bonito É o do Toretto É o do Toretto É o do Toretto Eu, Clay, você vai de Lexus RCF 2015 Ah Eu nunca vi esse carro no Copa Arrancadão, o Dark Você lembra desse carro no Copa Arrancadão? Hum, não É novato Tá estreando Tem potencial Ele tinha um body kit muito lindo É É louco, né É Lexus RCF, um bagulho assim É, Lexus RCF É isso aí Vamos lá então Meu amigo Dark Spawn já Eu Um parceiro, meu camarada Você pega ou você passa? Tem quatro rodas Tem Qual que é a cilindrada do motor? Aí você ferrou uma bicicleta Ah Pego Você vai de Land Rover Defender 110X Você vai de Land Rover Defender 110X A mais nova Vale trocar o motor? 110X Vale tudo aí, pô Ai, que bom Hokage Opa Mô, passa Nossa, tá tudo bem Tá tudo bem? Tá, graças a Deus, né Tá, quem nem Tô bem Eu não vou falar mais do Naruto não Fala um outro cara aí Que eu não conheço O Sasuke Tem visitado o Sasuke? Ah, o Sasuke não Não? É mais o Naruto mesmo, né? É, só o Naruto mesmo Ah, então beleza Você pega ou você passa, Hokage? Ai, caramba A última vez eu passei Eu vou pegar Rapaz, você tá sortudo AMG CLK GTR Hokage É aquele mesmo que você errou 300 vezes semana passada Sabe qual que é? Sim, tem Eu vou mandar Eu vou mandar foto pra ele Eu vou, mano Pra ele não esquecer desse carro nunca mais na vida dele Aqui, ó Verdade, né? Ô, véi Teve um vídeo desse aí Que ele pegou a MG GT A MG GT4 A MG GTR Mas ele não pegou o CLK Sério Aí eu falei no final Eu falei Ah, vai que isso aí mesmo Agora Tá vendo, né? A foto da criança, né? Beleza Eu fui obrigado A mandar pra ele Biel X O gatilho mais errado do Aerte Oi Como é que você tá, meu camarada? Ah, tô bom Você tá doido Querendo um bolso liso aí, né? Pra dar umas brincadas Ah, rápido E agora o Fossa resolveu Que nós não temos mais leilão Pronto Aí, ó Olha, mano O leilão não tá carregando, parceiro Patrocínio Fossa Horizon 5 O seu jogo De 400 reais Voltou, voltou, voltou É difícil, mano É complicado jogar um jogo de 400 reais assim Vamos lá Mas tá valendo Vamos lá Biel Oi Vamos ver se você é o bichão mesmo Você pega ou você passa? Ó, pelo cheirinho de bomba Eu vou passar É, Gui Como é que você tá, Gui, meu camarada? Ô, véi O Gui Pra quem não sabe O Gui é atual campeão do Corrida Proibida Atual campeão do Copa Arrancadão Ele só perdeu no Copa Sujão Que eu fui o campeão Ô, não Fui eu que fui o campeão? Não lembro Não, não, não Foi tu, não Mas eu tirei, eu sei Então tá valendo Tirei Mas eu acredito É o quimpo Hã? Não falar muito Gente, tem três jeitos já É, mas eu acho que hoje você perde Não sei Vamos lá É, você vai de 360 Challenger Stradile É da Ferrari, sabe qual que é? A que parece é a F430, mas é a 360 Obrigado, obrigado Exatamente A que parece é a 430, mas é a 360, entendeu? E Biel vai de 355 Berlinetta 94 Eu acho, ô Biel, que um tiro na costela tu deu Porque as Ferrari eram, você saiu de uma 2003 para a de 94 Assim, se for parar para analisar o ano, né? Ah, seu ano Não, eu estou falando assim, né? Não sei como é que é a motorização ali, Ignite, né? Entendeu? Do bagulhete Mas acho que, né? Espera que esse foi do de Ray Brad Detonador, meu parceiro Maré Bruto Salve Como é que você está, meu parceiro? Ah, mano, estou bem Ainda bem que eu não explodi hoje É, ué, está vendo? Maré, meu parceiro Opa Tu pega ou tu passa? Quantas rodas tem um carro? Posso falar não Eu passo Eu tenho três Ou seja, o carro vai passar para mim, viado Por que que é sacanagem, né? Darken Essa parada é para te parar Não pode falar Não pode falar Tem palavrão no meio É Eu vou de R6 avante Tá bom Tá ruim não Eu gosto do carro Acho o carro bonito E ele vai de RS4 avante Olha para você ver o que é isso, mano É até mentira Mas não Olha aqui, ó Eu estou falando sério, mano Nunca mais na face da Terra isso acontece Caraca Somos primos Somos primos Vamos lá Eu voto nessa jossa aqui E bora ver o que que pega Deixa seu joinha, meu parceiro Na moral É, não é Estou gripado A garganta está doendo Na moral Eu me digando like Porque a garganta está doendo Não estou valendo é nada É, galerinha A gente voltou aqui Então vamos começar essa parada Banguela vs Dark Spawn já Eita É, Dark Hoje você está só de rolê, né? Ou não? Ou você acha que é competitivo com isso aí? Ô, mano Pior que o dele tem V12, né? Né? Eu não vou nem Nem fala isso não Porque é um insulto no meu canal Ele está de V8 É, vamos lá Preparados? Valendo vaga na Ô, mano Eu estou passando muito mal, velho Na semifinal Desculpa, viu, gente? Valendo vaga na semifinal Um Dois Três Aja Coração lá vai A gente age, mano Arrancando na dianteira Mas o defender está levando Que isso, mano Eu não acredito É, como é que é? Fala de novo, Zé Você só encontra aqui, pai Você só encontra aqui Vamos lá, então É, Darks Point está classificado de defender É correto ou são? Correto Enfim, né? Eu, Klai versus Fred e Hokage Valendo vaga na semifinal Vamos lá, então Eu, Klai de Lexus Ele é estreante, viu, gente? Aqui no Copa Arrancadão Vamos ver do que ele é capaz Contra a nossa querida MG CLK GTR Que todo mundo conhece Que isso aqui benga Muita gente tem hora Vamos lá Um Dois Três Ai, Gia Coração Lá vai a Lexus LFA Cabulosa, mano Tentando Mas não segura Não segura a final da... Não segura Não segura Você só vem aqui no canal de... Como é que é? Mano, eu tô... Estão passando mal que eu nem tô lembrando mais Você só vem aqui no canal de automobilismo Não, não, não é assim No canal Microsoft, pô Não, pera aí Você só vem aqui no canal Microsoft Entretimento automobilístico É, Microsoft O seu canal de entretenimento automobilístico É, é isso aí É isso aí Se você sabe como é que é, mano Deixa nos comentários Eu tô passando mal Tá dando até Alzheimer? Tá É ruim Vamos lá Gui versus Biel, mano Eita, nós Duas Ferrari, hein Duas épocas diferentes Vamos ver aí O que é que vai dar Acho que o Ferrari, hein É, vai ganhar o Ferrari Vermelho ainda por cima Você acredita, Dark? A Ferrari vai ganhar Vai dar o Ferrari Vermelho, hein A Ferrari da roda preta vai ganhar E as duas tá com a roda preta Meu Deus, mano Vamos lá, então Um, dois, três Valendo, vaga, mano Egui Hoje Eu que tinha que ter dado dessa benga Olha, olha Olha Passou, véi Passou, mano Passou Absoluta Eu estava do lado Ah, tá Eu vi Que isso, mano Não creio Não creio Ah, mano Esse aqui tá de pendrive Não é possível, não Ele tá de pendrive, mano Ele tá de pendrive Daqui a pouco Daqui a pouco ele vai pegar uma Kombi Vai ganhando uma hamburguinha Agora é eu versus o detonador Vem cá, detona Eu falo ou vocês falam que isso daí é piloto, detonador, hein Eita Não, detalhe, é dois áudios também, né Veja aí, sim Mano Ele não é bonito que o outro Você tá parado certinho, Zé Maré Que isso Ah, só Certinho Não, você tá doido Merece até uma promoção Depois de uma parada dessa aí Bagageiro não ganhou lá no carro, velho Tu não sabe isso aí Vamos lá Vamos lá Eu acho que é da Audi vai ganhar Pera aí Conta aí, ô Dark Um Dois Três Eita Como é que é? Como é que é? Como é que é? Esse aqui é o melhor canal de entretenimento automobilístico É isso aí, mano Eu não sei por que hoje eu tomei assim, mano Eu tomei pra baixo Não sei por que não Não fala mais daí, né, velho O pessoal tá lembrando nos comentários O pessoal tá perguntando É a gripe, velho É o melhor canal Eu não sei Eu não tô lembrando, velho Sério Que é o Zé Maré É o melhor canal de entretenimento automobilístico Você só Ah, não É que eu falo assim Você só vê aqui no melhor canal de entretenimento automobilístico Agora eu lembrei Tava faltando esse pedaço É, velho Vamos lá então Deixa eu ver Agora voltou, pô Voltou O Microsoft voltou, eu acho Espero que sim Vamos lá, mano Valendo uma vaga na final Temos um Defender do Dark Esponja vs. AMG CLK do Fred Hokage, mano Então vamos lá 1, 2, 3 Ai, já coração, mano Melhor canal Não, não é assim Você só vê aqui no melhor canal de entretenimento automobilístico Caramba, mano Como é que eu inventei isso, viado? Sério Agora eu tô aqui Como que eu falei? Esse dia eu tava inspirado, viu? Porque é um negócio complexo Vamos lá Falava, rapaz Falava direto daí Falava? Você só vê aqui no canal de entretenimento automobilístico Você falava com a velocidade? Não é, mano É porque hoje eu tô passando mal, mesmo Literalmente E mais com o Soft vs. Gui É aí, Gui Nós não se encontrou na Olha, Gui Pra mim, você tá na frente Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Para aí que eu vou Aí Nós Eu Não encontrei ele nas quartas Mas agora Vai ser mais importante Conta aí Beleza Vamos pra mandar? Pode Um, dois, três Eita, mas Gui Só porque saiu na frente E tá buscando? Vai buscando Passou Que porra de tumba 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 Rapidão, dois minutinhos Hã? Fazer um negócio assim Pra me enganar dele aqui Rapidão Mano, tem baço não Eu já percebi Ele tá buscando Pen drive Mano, faz pendrive Ele, faz pendrive Ele tá buscando Pen drive dele Tem baço não, velho Que pendrive É que é aplicativo PC O Gui O Gui, mano Ele tá abrindo Mano, tem baço não, velho Tem baço não Sério, mano Não tem baço Aqui eu perco Aqui eu perco Fred, valeu o campeonato Dá uma resinha Mano, o Gui na final E o Gui na final, mano Eu acho que eu descobri O ajuste fino dele Próximo episódio Tem mais Eu acho que eu descobri O ajuste dele Vamos lá Preparados? Vamos lá, hein Um, dois, três Haja coração Você só vem aqui No melhor canal Não, não é assim que eu falo Você só vem aqui No melhor canal De 33 minutos O Fred ganhou Não, não Fred ganhou Ele batou no Fred Ele batou no Fred Eu vi ele batendo também Eu vi também Eu vou fazer um MT Bora Pra mim deu o Fred Pra mim deu o Fred Não vamos fazer o MT Se o Fred é bom Ele ganha de novo Ih, Fred Ih, Fred Você perdeu De jeito nenhum Amor de Deus Ô, Fred Valer na vaga, hein Um Valer na fila não, filho Valer na... Ô, campeonato, né Vamos lá Um, dois, três Meu Deus Lá vai Fred Rokagmano na frente Você só vem aqui No melhor canal De automobilístico Não, não é assim Não é assim É o melhor canal De entretenimento Automobilístico Hã? V12 Não ganha Nem você quiser Fred Rokag campeão Mano Do Copa Arrancada Nossa Peguei uma... Tô pegando a imagem Bonita de você aqui Caramba É isso aí, mano Já deixa seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Fred Rokag De AMG CLK GTR Bunny? Não, não sei Vamos lá Comenta 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 Qual o melhor canal De entretenimento Automobilístico Vai Vamos lá Você só vem aqui No melhor canal De entretenimento Automobilístico Mano Eu tô com um pouco De cabeça Comenta nos comentários Eu tô, mano Tô passando mal Mano Beijo Valeu Fui